O Poder Judiciário na cidade de Mantena realiza uma campanha de arrecadação de livros para a população carcerária local. Olha que interessante! A campanha inclui a inauguração de uma biblioteca para os recuperandos. Chama o Roberto Tomás. Gostei da iniciativa, viu Tomás? Muito boa, viu Nico? E essa remissão de pena, né, por meio da leitura, é uma criatividade tremenda, né, de pessoas que estão ligadas ao Judiciário lá de Mantena. Esse projeto vai ajudar na remissão de pena por meio da leitura. A ideia de arrecadar livros para a população carcerária é uma campanha, então, de uma parceria do Poder Judiciário, da Subsessão de Mantena, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Polícia Penal por meio da direção do Presídio Regional de Mantena, que inclui a inauguração dessa biblioteca para permitir aos recuperandos a remissão de pena por meio da leitura. O ponto de coleta dos livros será no Fórum José Alves Pereira, na Praça Rômulo Campos, em Mantena. A ideia partiu do diretor do estabelecimento prisional, que foi acampado aí pelo juiz da vara civil criminal e execução penal, o Davi Barroso, que é o juiz que acampou toda essa ideia, que agora vai ser um projeto que vai ampliar esse leque aí para a remissão de penas, que, segundo informações, andam bastante defasados, então é mais uma chance para o recuperando dar, né, pegar a reta, como diz, né, ficar livre da justiça, pagar pela pena mais rápido. É porque a ideia, né, Tomás, a pena ser cumprida de forma humanizada, né, porque as pessoas estão lá para serem ressocializadas, né, o direito penal vela sobre isso, né, a pessoa cometer um lapso, um crime, ele vai se submeter ao crivo da punição do Estado, o Estado tira essa pessoa, traz ela como recluso, ela é excluída do convívio social para que seja recuperada e após esse período X, que é o próprio Estado que defina se é 3 anos, se é 5 anos, se é 10 anos, de acordo com cada crime cometido, a pessoa, então, volta ao convívio social. Daí, então, a iniciativa do magistrado, ela é plausível, Tomás citou aqui o juiz David Barroso, né, que é o juiz da comarca lá, que está com essa iniciativa e faz a remissão da pena, né, provavelmente para cada livro lido, ou quantos livros lidos vai remir um dia de pena, né, e a iniciativa, ela é legal porque a mente da gente é como a oficina, né, se a gente deixar a mente povoada de coisa ruim, a gente só faz coisa errada, a mente tem que ser povoada de coisa boa, e a leitura, sem dúvida, a leitura é uma coisa excepcional, né, coisa excelente. O Tomás citou o juiz da comarca aqui, David Barroso, mas eu quero fazer menção carinhosa aqui ao novo diretor de comunicação institucional do TJMG, Sérgio Galdini, toda a sua equipe, muito obrigado pelas informações, pela relação institucional que tem feito. Está chegando agora, né, a gente já, logo na chegada, já percebe que o Sérgio Galdini é uma pessoa que vai se dar bem aí na função, né, felicidade para ele aí.